Neste domingo, no Latt Show, eles são realmente os melhores amigos do homem. Conheça a história de cachorros incríveis. E mais, acompanhe Luís Amel numa aventura cheia de emoção dentro do aquário do Guarujá. No quadro Bicho com Grilo, nosso especialista Alexandre Rossi tenta domesticar um corvo à beira de um ataque de nervos. E ainda, conheça tudo sobre o Pug no quadro Raça da Semana. Latt Show com Luís Amel. Neste domingo, 4h15 da tarde. Na RedeTV. A rede de TV que mais câncer no Brasil.